Olá, graça e paz, tudo bem? Estou aqui para lembrar você do compromisso que nós temos nesse próximo final de semana, sexta às oito horas da noite, sábado às oito horas da noite, domingo também às oito horas da noite, estamos participando da conferência Jesus Transforma a Minha Família. Estará ministrando a nós o pastor Sam Chip, que é o autor do livro orando por sua família. É uma oportunidade imperdível, incrível, e nós vamos participar disso através e a partir do YouTube da nossa igreja. Então aproveite para divulgar, convidar mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser um final de semana onde experimentaremos da graça e do poder de Deus. Então sexta, sábado e domingo, oito horas da noite, no YouTube da Quarta Igreja, conferência Jesus Transforma a Minha Família com o pastor Sam Chip. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto